E aí galera do canal, seja bem-vindo Hoje eu vou filmar pra vocês acessórios de piscina O cara tá me obrigando a limpar, né? Que me deixou o Natal no prego, tá pretinha lá Ontem ele colocou o produto, hoje era só pra aspirar Vou fazer um peixe, as meninas vão vir tomar o banho, né? Quem chegou agora é Delivlog, meu nome é Brito, Ceará Temos Biz, Renegade, Broise e S10 Falar nisso, tem duas pessoas, eu tô pedindo 20, né? Tem duas pessoas atrás, tô com pena e tudo Mas é aquela questão lá, não ando A vizinha tá muito show, tá bem durinha É só uma voltinha, é pra encrenca Tá cheio de moto branca aí, nova, né? É isso, dinheiro aí pra reformar, pagar as coisas Todo dia eu filmo aqui, dom, na praia, lama, revisão, acessório, pneu Carros novos inconstitucionários Com o intuito de a gente ver daqui a 6 anos, né? Gosto de câmeras, não é canal profissional nem nada Deixa o like, se inscreve se puder assistir 3 vídeos aí 11, 18, 23 horas Vamos lá Ah, vamos nessa! Vou fazer uma peixada lá na piscina Que eu sempre faço Pirão, brasa, né? Essas coisas aí E vou passar lá no ponto da piscina Comprar aquela mamagueira azul lá Uns cloro flutuante Gastar uns 300, eu acho Vamos lá E aí Trabalhar só fazer o peixe, viu? Trouxe tudo da piscina Opa Pimentão, cheiro verde Cozinhar um peixe O leitinho de coco, tem aquele vidrozinho? Tem o leite de coco? Ah, tem Sei lá, uma peixada grande, uma panelona Meio quilo de cada, né? Meio quilo de cada Acho que tem farinha lá em casa É o cheiro, né, mano? É, teu cunhado, né, mano? Na parte tem o cunhado, uma plumada, viu, mano? Tem o cunhado, uma plumada, viu? O cheiro verde e... É pesado, é ele? Não, aí é um real cada um Pronto É um real cada um? É Pode dar quantos tiros aí? Pode tirar aí, mano Pronto Quanto tiros aí? É... Dois moes Fazer um peixinho na piscina ali É Tem o peixinho na piscina? É Os quatro tomates A ideia é trabalho Que eu ainda vou aspirar ela Os cunhados, né? Os cunhados, né? Estão aí no carro Ih, rapaz Que é a minha cunhada, né, mano? Os quatro tomates Que é a minha cunhada, né? Pronto Pronto Manda já Tá tudo limpo, tá? Vou aspirar ainda Você queimeu não? Tá bom Valeu Valeu Pode fechar Pode fechar Pode fechar Vamos deixar os outros furar não, né? Bote dentro de casa Primeiro O rodo de aspirar Gastei uns quinhentos e pouco Cloro pra flutuar Cloro pra flutuar Outro flutuadorzinho Dois quilos de alumínio de cada Vamos lá Ainda vou aspirar Fazer esse comer E é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Vou fazer fogo Vou aspirar Acho que nem tem carvão Aspirar o que der O cara não veio Botar a mesa ali Cortar todo o tomate Pinicar tudo Acho que eu vou fazer No outro vídeo pra vocês Tô com sede de editar, né? Edições Tô com a GoPro Ah, a casa aqui tem tudo agora Tem a pia, tem as coisas Tá aí dentro, não? Tá aí dentro, não? Tá aí dentro Tenho que montar o lava-jato de novo Tá aí dentro Tchau, tchau Tchau, tchau É a invenção que eu fiz, viu? Tá aí o negócio Tá aí, galera Dei uma aguazinha aqui, ali Cocô do Zeus Peneirei aqui um pouquinho Acho que vai dar certo Eu vou tirar o do fundo, né? Inaugurar lá a mangueira Vou começar pelo fogo e almoço Daqui uma hora Daqui uma hora eu pego aqui Eu acho que eu vou levar a churrasqueira pra ali Aí cortar o tomate, né? Fazer as coisas Lavar aqui essa pedra Chuveiro aqui é bom, pessoal Olha aí Olha aí, ó Pinicar todinha A gente pensa que uma cebola é pouca Mas é muita, mas é muita, mas é muita, viu? Olha aí, ó Manda moto lá fora Tomara que seja pra buscar o Zeus pro banho Mandei antes, ontem Acho que é o Zeus Acho que é o Zeus Hoje tá difícil, pessoal A velha tá com o Lundum Não vou mais pedir a ninguém, não? Pega a farinha ali Eu faço já, já Como se eu estivesse fazendo aqui com o tio do Hélio Com os meninos Olha aí, ó Acho que acho que o pimentão também é demais Manda entrar e pegar Mas menino Que coisa doida essa manhã Pronto, vai Zeus Vai, vai, vai Bora Boa tarde Aí ele gosta Faca boa, viu? Ele tem um amolador Ó Galera, o fogo pegou, ó Eu fiz só botar ali Foi um dos fogos mais ligeiros que eu já fiz Eu fiz uma vez com um copo Tem que ser copo branco E um palito Ele pegou uma vez Se você queima um copo Ele vira ali um chicletezinho, né? Dessa vez eu botei bastante óleo No papel toalha Pronto Eu acho que o óleo é que pega bem no papel, né? O papel gruda no óleo E o óleo mantém Eu sempre boto pouco óleo Fiz legal agora aí, viu? Pronto, galera Cortei todo o pimentão aqui Esses vídeos vão dar um trabalho E eu tô tendo um trabalho aqui agora Limpar essa piscina Ainda bem que o Zeus foi Deu umas fériazinhas pra nós aí O Zeus foi pro banho Daqui Daqui pras quatro da tarde Quatro horas da tarde ele chega aí Aí a Ana trouxeram uma água A panela não tá aqui, ó Não tem um prato Faca boa, viu? É uma peça só Dá pra ver aqui uma emendazinha aqui Não sei É, pra um pingo de sal e polido A molada é Gastei foi muito aí Com o sinal da piscina Enquanto eu tinha Só assim Gasta Gasta todinho logo O que tem que ser feito Aí depois O tô aperreado Ou entra mais e pronto, né? Só assim Ontem eu comprei outra faca De uma tapaué Se não a encrenca aí Perdeu o nome lá Ela vende tapaué E é isso aí Vamos começar agora o tomate Olha, a véia tá lá dentro Brincando com a menina Deixa o banho tomate, viu? Comer aqui essa pontinha Eu tô fazendo aqui um super passo a passo Pessoal, pra você ver como é difícil Mas mesmo assim O vídeo ainda tá cortado, viu? Você vai ver aí Muito mais ligeiro ainda Apesar de eu tá mostrando aqui Cada perreco aqui, né? Você não tá vendo aí As brigas O tempo, né? Senão o vídeo ia ser Quatro horas, né? Ia ser quatro horas de vídeo Quer saber? Não vou limpar essa piscina, não? Ratão ali já Não tem ninguém ajudando Cortar mais um tomate E o cheiro verde Vou deixar o vídeo rolar Mais um pouquinho 입니다 Só pés 90 91 92 93 94 94 93 93 93 92 99 100 Não véi 91 Seve 71 A De pé Muito menos, Deus Cora 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 o tomate é mole mais um tomate alguém manda uma mensagem aqui no relógio 78 reais responder ok aguentosa no Zeus o banho deve ser 40 ela cobrou 78 todos os vídeos é esse trabalho todo pessoal vocês vêem só 10 minutos mas é gravado 25 uma hora tem uns vídeos que é direto né que eu solto aí três vídeos ali na garagem ali é daquele jeito ali mesmo ainda acontece as as coisas que vocês também vê né o homem do gol entra a serra do vizinho moto fazendo barulho alguém que vem chamar aí galera você pega um litro d'água ou dois bota dentro da panela do peixe vou lavar o peixe aí deixa borbulhar vocês vão ver aí já borbulhando bota o leite de coco pronto borbulhou tá pronto colorau gente aqui tu é doido ia dar uma zebra danada colorau que dá o deixa o peixe vermelhinho com cor e gosto sal sem o colorau ia ficar horrível não posso me esquecer não se esqueça do colorau pessoal e receitas do brito braga a Ana Maria Braga que é o brito José Brago e dois tomates é muito peixe é para ser muito importante mas a tábua aqui tá pequena e eu já eu vejo olha só agora ó 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 E agora, quem é? Nicola, diga aí, Breto. Tem festa aí no Quixas. Olha aí. Tá bom. Vai sobrar dois tomates e um pimentão. Por enquanto. Eu não sei qual é a quantidade ali da... Eu acho que ainda merece. O outro pimentão e a outra... São dois peixes, é um caldeirão, né? Tá outro cheiro verde. Faguinha é boa. Você lembra daquelas Guinsoo 2000? Água, prata. Já você vê. Água de bebê para o peixe mesmo, já. Traz aquela garrafa do Atapau, é? Ó, o fogo apagou. Quero o ventilador para ali também. Pronto. Vou botar mais um tomate. Aí a gente faz o pirão. Outra panelinha para o pirão, média com a concha. Continuador, concha, pirão, a panela do... Lá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, foda-se, tchau. Quanto tá ganhando, mulher? Ei, tchau, tchau. Eita, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, não posso entrar na casa molhada Não posso entrar na casa molhada Aí galera Tava gravando na Gopo, tá muito quente aqui Não sei se a bateria descarregou Acho que foi a bateria, não foi o cartão de memória não Enfim, terminando aqui a gravação dele Tá dando uma edição, viu Vai dar uns 70 vídeos aí de 30 segundos Vai dar uns 70 vídeos de um minuto Coloquei farinha e peixe agora Fui na bisa ali no barzinho do menino pegar carvão Olha aí, ó Eu só tô sem fé, pessoal, que eu coloquei um tal de sal rosa aí Tal Himalaia, né Eu acho que o bom era sal branco, mas Não sei se eu bote meia colherzinha de sal do grosso mesmo Sal de carne, né Tá, já vou ligar aqui o ventilador pra ter mais carvão E é isso aí Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui Vou carregar a bateria da Gopo pra não ficar um monte de vídeo Vai me dar um trabalho Vídeo todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas, né A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Próximo vídeo a gente vai fazer de comendo com as boias, etc, né Valeu Aí galera, fui lá no barzinho do neguinho ali, né Peguei meio saco de carvão Tinha um balde lá em cima da madeira, ele disse Fui na BIS Outra vantagem boa da BIS, viu Vim só com uma mão só na rua, né Uma mão acelerando e outra Muito boa, viu Muito gostosinha a BIS Olha aí, ó É hora de